Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Quem ganhar não vai perder, e quem perder não vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem não levantar a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí, boa tarde, faz geral, certo? É o barulho do tiro lírico que sai da garganta Por isso, mano, quem come quer, tu te garanto que almoça e janta Se você não entendeu, o styleiro é quem resolve agora e não depois Me perdoa, minha parceira, a batalha é de dupla Mas o guri hoje é rima por dois Ah, pode equipar, vamos chegar no passinho, se pá Pegar aqui o Savela da West na rima que logo que vai te encostar Na grade se pá, vamos ficar Você falou que vai nos fritar Pode, parceiro, pode fritar Porque hoje o passeio de vida é você, se pá Só que não tem passeio, passeio que você bola e eu vou além Você quer falar de passeio, eu te ganho no passinho e na rima também Fechou? Essa que é vida Sabe que agora eu já cheguei brazando Você quer falar de passinho, mas não tão rimando Então não tem peito nem pata A guriça da frente que eu sei que cê é fraco Não é competente, não é esforçado Ele queria dar um tiro lírico Morreu porque morreu engasgado Com a própria bala, irmão, ela voltou em máscara Sabe o que falta, o freestyle? Ele morreu engasgado com a própria rima Porque te faltou put-live Mano, e até eu morro com a minha rima Deixa eu te explicar Que que cê acha que acontece, componente? Quando eu resolvo vomitar Acontece o que acontece contigo Se me entendeu, você se cala Já que cê gosta tanto de dança Faz passeio do Romano Da roda direto pra bala Ah, pra participar Logo eu vou na bala e chegar Mas não vai ser o meu corpo que vai tá lá Porque é o seu que eu vou jogar Ah, eu vou chegando assim Parteira falando pra você rimar Ah, eu danço pra caralho mesmo E com você, vou logo encostar E vou rimar E você vai perder essa rima Ah, não vai encostar pra rimar Eu vou te explicar É o falando do sapatinho Cê já tá perdendo nada E não quer dançar pra mim Cê vai perder no quadradinho Fechou? Cabe que agora eu vou te explicando É melhor você rimar uma ponte Porque você e sua dupla de tá apanhando Então eles quer fazer passeio dos maloca Vai perder pros cabra da pet Faz o passeio de soltar o microfone Até ver essa filha e passar Põe mais fora da leste Que esse passe você já conhece Se estresse, cê não desmerece Eu sei que você é fraco Tudo que cê fala, cê só fala Não acontece E muito barulho pra esse rodo É isso, segura DJ Segura DJ Vamos pra votação Rápido e rasteiro Barulho pra um sonho Com vontade Com vontade Muita ênfase nessa parte Vamos fazer nossa parte aí Votação, certo? Barulho pra quem gostou Das imagens de Kisha e Guri Tão votado Diferentemente o barulho Pra quem gostou das imagens de Mineiro e Belão Que chegou de 1 a 0 Mas tudo que vai Volta! Vai rapidão Antes de voltar esse segundo round Dois salves rápidos, mano Manda energia no grito da Quando cês gostar da punchline Grita amém, meu tio Sem maldade Vamo vir na vibe Outra fita Já dei esse salve, mano Evita de fumar o cigarro da vovó Aqui perto, por favor Por favor, mano Por favor, certo? Vamo que vamo O que que é segundo round? De cabuloso grito o quê? Vamo que vamo Levanta a mão pra cima Zona da esquerda Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, não é batalha de MC É concentração de gang O que vocês querem ver? GANGE! É batalha de MC É concentração de gang O que vai escorrer? GANGE! Ei, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Geral Em mais de 3, 2, 1 É a concentração de gang De MC que faz o free É a concentração de sangue Eu vou arrancar do guri Eu vim pra fazer a punch Pra deixar você sangrando Seu coração tá na mão, não Tá capuçando ainda, dá Pra eu continuar Porque a sua rima é tão ruim Que não sabe completar Uou, uou, uou Essa foi só para te matar E a segunda é pra num poca roça Intente aos bois Faço o passe do volante Atropelo os dois Oi, então prestar atenção parceiro Deixa a carroça atrás Porque os goi que vem primeiro Uou, uou, uou E desse jeito falou pra mandar na ponte Ai, me pulmão, não sei É isso que cê fala Só que aqui chegou a alucina O goi que vem primeiro Mas burro que manda rima Uou, uou, uou Não entendi que é seu caso Na verdade Cê sabe que hoje eu chego É muita rima sem maldade Não para de fazer rima Se cê não tem praze Que seu verso tá tão distante De ganhar segunda fase Que o goi tá mais longe Que eu tô te ganhando nervoso E rimando a paz de um monge Então ela é o burro do Shrek na sessão Foi isso que cê falou Quando cê expôs a sua opinião Mas agora cê não tá preparado Pra esse jogo Ela é o burro, eu é o dragão Na rima eu te boto o foco Foi mal, foi mal, foi mal pessoal A gente vem aqui na casa também Chegando eu tô muito nervosa Rimando logo o parceiro O Shrek tá tão longe E você no desespero Você falou errado Aqui na linha Tô distante da segunda fase E tô perto da folhinha Cê tá entendendo? Agora eu vou te explicar Que é LGBTI a mais Então trate de respeitar Vamos que vamos Segue o familiar Daquele jeito Sabemos que a batalha tem regras Mas dá pra ir dessa forma Barulho quem gostou das rimas De Guri e Kisha Barulho diferentemente Para as rimas de Mineiro e Belô Guri e Kisha Para a próxima fase Barulho pro Mineiro e pro Belô Barulho pro Mineiro Barulho